Vamos fazer outro teste aqui de Start Up, só que estou dentro do navio. Deixa eu ver qual que é o F11, se não me engano. Não. F9. Não. F5. F1 não. F2. É eu. Não. Não. Ué, cadê o navio? Ué, o navio não está selecionado, mas deixa para lá. Bora lá. Fechar o canopio aqui. Ele já fecha e trava. Travado. Aqui embaixo vamos pegar a bateria, ligar. O gerador, ligar. Reloginho aqui da bateria. Trava do assento ejetor. Aqui na esquerda, oxigênio. D, E, C, S, ligado. Fuel ligado. Bomba de combustível, ligado. Luz de navegação, sabe como é que é, né? Vai que você consegue. Externo. É o H, A, S, o shirt ligado. Que é, Fuel ligado. RPS ligado. Luz de taxamento ligado. Deixa eu ver. Se você já pode ligar, porque esse aqui é Beta, então não faz diferença nenhuma. Deixa eu ver o que que falta. Bom, como nós não vamos precisar de permissão para... Ah, só ver se está configurado aqui. Ixi, vou ter de voltar ele. O Parkin Blake. Aí, ó. Volta ele para trás. E o... Kutov aqui. Espera aí. Beleza. Tudo ligado. Vamos ligar a APU. Não adianta ligar rápido que eu não vou usar, né? Beleza, beleza, beleza. Vamos dar partida no Star Engine Star. Olha o motor. Ele vai subir, se não me engano, até 90% de RPM. Aqui na manete, você dá só uma puxadinha para frente, porque o Kutov leva e deu aquela chegadinha para trás. Quer ver? Só uma puxadinha para frente. que é o máximo que ele vai. Aí, o motor pega. Beleza. Mas, enquanto ele começa ali, vamos começar a ligar estes trem aqui, que é o Rude. Navegamento. Apoio. Navegamento. 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 Navel. Navegamento. 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 Nan nudude. Navegamento. 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 Coloca-lo. Aqui dentro do normal gangs. Você precisa de識persem, é um cap. Serial-nave é usada por fuzileira, então esses caras gostam de ficar comendo capim mesmo, fazer o que, né? Beleza, vamos colocar aqui em 13, não 5, vamos deixar no 13 mesmo. Vamos lá, vamos lá. Ai, 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 fui mexer que agora esqueci como é que ele volta. Cadê você? Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Não? Eh, eh! Estou perdendo tempo com este aqui. Bom, este aqui não é tão importante que eu queria mostrar para vocês. Depois eu dou uma estudada melhor neste aqui. Vamos decolar e pausar rapidinho aqui, que o vídeo já está comprido demais. Deixa eu ver, está tudo ok, tudo ok, tudo ok. Eh, bocal. Bora lá. Só dar uma distância aqui para facilitar a minha vida. Vamos decolar. Opa. Hã, bora lá. Subendo. O LS está ligado ali, ó. Já não está mais. Opa. Onde você vai, cara? Beleza, vamos colocar em navegação aqui. Vamos virar para a esquerda. Lembre-se que o nosso barco está parado ali. Opa, aqui está bom. É para isso que tem mapa, para a gente se orientar. Mas o navio está ali, ó. Vamos virar para a esquerda de novo. Beleza. Beleza, mais ou menos aqui. Vamos alinhar isso aqui. Vamos ligar o piloto automático aqui. Beleza. o nosso navio está ali nós vamos passar já já só dar uma distância ali 13 milhas beleza vamos virar para a esquerda de novo pode diminuir essa potência toda vamos alinhar, 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 alinhar beleza é ele lá nos esperando ela devia ter virado opa cadê você aí lá vamos tentar pausar aí está fácil de achar ele ali essa informação aqui eu não sabia é o ILS mesmo vamos colocar um balcão em 60% mas antes disso vamos fazer isso aqui trem de pouso abaixado você está desalinhado mas não tem problema não observe que está diminuindo a velocidade e aí e aí anua e irmã anua e irmã Essa aproximação aqui, estou ruim, mas estou ruim mesmo. Mas nós vamos pausar. Nós vamos pausar. Lançar. Lançar. Nós vamos pausar. Diminui a velocidade. Aumenta a altitude. Com potência, né pessoal? Só um pouquinho para a direita, depois vira o nariz para a esquerda. Com o bocal, você faz ele ir para a frente. Opa, isso dá beleza. Vai bater. E aí, coisa horrorosa, filho. Puta que pariu, filho. Não gostei nem um pouco. Olha, você consegue taxiar até lá na frente e voltar. Se não for um abortar, eles tem aqui agora. Espaço lá é curto demais. Sei como é que esses caras taxiam aqui. Vão tentar ficar em cima dessa linha para ver se é isso mesmo. É, essa é a linha mesmo. Virar a direita. Rapaz, não dá para virar aqui, não. Dá, não dá. Dá, não dá. Dá, não dá. Dá, não dá. Pior que dá, filho. Imaginei que dava, não. É, filho. Prefiro F-18. Porta-aviões tem espaço. Esse aqui é o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ideia era fazer isso, né? Fá com o vídeo e não presta.